Solidão Solidão Você busca o ombro pra chorar Solidão Entre a multidão Esta solidão Insista em te acompanhar Tenhas fé Somente tenhas fé A vitória está o passo de chegar Assim disse Jesus Peres aflições Mas eu venci E você Vencerá Cristo é o amigo Nas horas de dor Entregue hoje Seus caminhos Ao Senhor Seva a Deus Enquanto viver E o galardão do céu Irá receber Ele Ele te ajuda E te guarda Te dá forças Te ampara Entregue hoje Tua vida Te dá Ao Senhor Tenhas fé Somente Tenhas fé Somente tenhas fé A vitória está o passo De chegar Assim disse Jesus Tereis aflições Tereis aflições Mas eu venci E você Vencerá Cristo é o amigo Nas horas de dor Entregue hoje Entregue hoje Seus caminhos Ao Senhor Seva a Deus Enquanto viver E o galardão do céu Irá receber Ele te ajuda E te guarda Te dá força Te ampara Entregue hoje Tua vida Senhor Entregue hoje Entregue hoje Tua vida Senhor Ao Senhor Amena Concorda O Senhor Amena 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 Ale